Quais são as opções de tratamentos de fertilidade que temos hoje para ajudar você a engravidar? Sabemos que existem diferentes fatores que são os que vão alterar as suas chances de gravidez natural. Então quando a gente pensa em qual será o tratamento mais adequado, o primeiro que precisamos pensar é em como será esse processo para definir o melhor tratamento para você. Não é que você chegará e olha, vou fazer uma fertilização in vitro, ou farei uma inseminação, ou farei uma biópsia de embriões, ou algum tratamento diferente. Hoje eu quero que vocês entendam como funciona esse processo, quais são os pontos mais importantes e quais são esses tratamentos. Quais são os melhores, quais são os mais eficientes? Esses tratamentos que vão ajudar você a conseguir realizar o sonho da gravidez. E um dos primeiros pontos é a consulta de reprodução humana. O especialista de reprodução humana, ele precisa sentar com você e realmente fazer uma avaliação de tudo o que aconteceu na tua vida desde o momento que você nasceu até como estamos hoje nesse momento. E essa avaliação precisa ser do casal, porque são importantes tanto a mulher como o homem. Os dois são os fatores mais importantes para vocês engravidarem. Porque muitas vezes negligenciamos o homem, mas a dificuldade pode estar também no fator masculino. Mas vamos lá, essa consulta, como funciona? Essa consulta inicial é uma consulta muito detalhada, onde nós vamos avaliar até como foi a gravidez, em alguns casos que é muito importante, como foi a gravidez que tua mãe teve quando você nasceu. E saber que você teve, que ela teve um parto prematuro, que você precisou de cuidados em terapia intensiva, por exemplo, neonatal, ou que nasceu com pouco peso, ou que nasceu antes. Esses detalhes podem afetar hoje tua fertilidade. E nessa consulta, nós vamos entender para onde pode estar alterando a tua fertilidade natural hoje, e onde são os pontos necessários que a gente irá avaliar. E aqui começamos, esterossalpinografia para as trompas, anatomia da mulher, será que temos alguma outra doença que está alterando essa anatomia? Será que o fator masculino está muito sutil, e os exames comuns eles não conseguem? Então, nessa consulta, vocês irão entender para onde pensamos que estão essas alterações, como que será a estratégia para diagnosticar, e se já conseguimos o diagnóstico, que a grande maioria das vezes vocês já chegam com alguns exames, e com o olhar detalhado conseguimos saber onde que está essa dificuldade, vamos dedicar um tempo para vocês entenderem a melhor estratégia para você conseguir chegar na tua gravidez. E essa estratégia vai incluir quais são os tratamentos disponíveis para te ajudar. Parece simples, mas em alguns casos extremos, ele realmente pode nos ajudar e aumentar tua chance de gravidez. O estilo de vida hoje dos casais, o estilo de trabalho, faz com que muitas vezes os maridos trabalhem longe, ou a mulher fique 15 dias, por exemplo, trabalhando num lugar diferente, e não conseguimos identificar o momento ideal, ou ela tem ciclos irregulares e levamos anos dessa maneira sem conseguir uma gravidez. Essas seriam as relações programadas num casal que temos essa dificuldade. Não haveria alteração nas trompas, não haveria alteração nos espermatozoides. Isto é importante. São casais que têm uma alteração só na frequência de ciclo menstruais, hoje em relações no momento ideal para a gravidez. E logo vamos identificar se temos um pequeno fator masculino. E quando eu falo pequeno, é porque realmente vem o segundo tratamento, que se chama de baixa complexidade, porque a fertilização acontece de maneira natural. Mas nós vamos precisar dar uma pequena ajuda àquela concentração de espermatozoides, que às vezes ela está um pouquinho abaixo do ideal. Inseminação intruterina terá, ou a estimulação, a indução da ovulação, da parte feminina, terá sim a seleção dos melhores espermatozoides, concentração para que eles não se percam quando têm uma relação natural. Muitos deles morrem, se perdem, ou não temos os melhores selecionados. Ali nós vamos selecionar os melhores, deixamos dentro do útero, estamos dando um empurrãozinho para eles chegarem com maior eficiência, quantidade, até as trompas, para que eles possam fertilizar de maneira natural, mas com essa ajuda, e logo vocês terão uma chance de gravidez. Esses dois métodos, essas duas ajudas que nos damos, esses dois tratamentos, relações programadas, indução da ovulação e inseminação intruterina, elas têm uma chance de gravidez que corresponde à chance que teria uma mulher e um homem da idade sem nenhuma alteração. O que quer dizer? Uma mulher de 35 anos, que em casa teria um 20% de chances de gravidez, se temos uma alteração masculina leve, e nos fazemos uma inseminação, ela terá aquelas chances de gravidez. Mas se temos algumas alterações um pouco mais importantes, a quantidade é muito pequena, ou meu marido tinha uma alteração como varicocele, por exemplo, que prejudicou durante muito tempo a qualidade dos espermatozoides, e a produção até depois de uma cirurgia ficou muito pequena, precisaremos sim do tratamento que tem maior eficiência e eficácia, que é a ajuda de selecionar o espermatozoide um de cada vez e colocar junto com o óvulo, fazer essa fertilização no laboratório. E este é o tratamento de fertilização in vitro. Ele nos ajuda quando as quantidades ou qualidade dos espermatozoides estão muito baixas, o qual ainda concentrando, ele não chegaria na quantidade suficiente e necessária para uma gravidez, ou também nos casos que temos algumas alterações na anatomia da paciente, como as trompas obstruídas ou as trompas posicionadas longe dos ovários, ou algum tipo de aderências de que não tem solução cirúrgica, ou que pela idade, ainda com uma ajuda cirúrgica, ela teria uma chance de gravidez muito baixa. Nesses casos, a fertilização in vitro, que é um procedimento amplamente conhecido, já muito desenvolvido e com a melhor tecnologia para te dar as maiores chances de gravidez com tratamentos de reprodução assistida hoje. Este procedimento, ele é um tratamento que tem muitas variáveis, muitas diferentes maneiras de fazer o tratamento. Claro que o conjunto é conseguir os óvulos, conseguir o espermatozoide, juntá-los e colocar um embriãozinho como se ele tivesse chegado dentro do útero de maneira natural. Mas existem tratamentos com maior estimulação, tratamentos menos agressivos, tratamentos utilizando teus hormônios naturais complementados com os hormônios artificiais. Qual é o meu tratamento ideal? É ali onde a consulta com o especialista com experiência vai te dizer, olha, o diagnóstico é este, as chances de gravidez eram essas, o tempo foi o suficiente ou precisamos de mais cuidados. Temos alguns fatores que são modificáveis. Temos fatores que poderíamos melhorar de alguma maneira sem tratamento ou não. Uma vez que a gente seleciona e passa por todas essas etapas durante a consulta, a estratégia será definida e se a fertilização in vitro é o caminho, será esse. Se precisamos de uma inseminação, será feita a inseminação também. Mas o mais importante, saber que o tratamento que mais eficiência tem é o de fertilização in vitro. Por quê? Porque pulamos muitas etapas que às vezes naturalmente elas não podemos avaliar. Se fazemos uma inseminação, as trompas são um fator que a gente não tem certeza se elas funcionam perfeitamente. Não saberemos se fertilizou ou não aquele espermatozoide com uma pequena alteração. Não conseguimos saber se ele fertilizou aquele óvulo, a menos que você engravide. É por isso que as chances de gravidez hoje, com os tratamentos de inseminação, são de entre 10% e 20%. As chances do tratamento de fertilização in vitro, eles são de 30% a 50%. E em pacientes mais jovens de 35 anos, ou seja, menores de 35 anos, as chances de gravidez são maiores a 50% com este tratamento. E aqui nós vamos entender que a idade é um fator determinante para você fazer a sua consulta e para você definir qual é o tratamento. É muito importante que quanto antes você chegue, antes você consegue se programar. E não precisamos nos programar para chegar no especialista, senão chegar no especialista, definir o caminho e depois se programar. Porque muitas vezes existem fatores que você poderia mudar hoje, que talvez daqui a um ano ou dois, será muito tarde. E com 38 ou com 40 anos, já não temos aquele tempo que temos hoje, se somos mais jovens. E um dos grandes medos, às vezes, é quando você vai passar muito rápido para aquele desconhecido que possa ser um tratamento de fertilização in vitro ou até uma inseminação intrauterina. A lunova fertilidade humanizada, ele foca na individualização e em que vocês se sintam o mais acolhidos possíveis. Sabemos que esse caminho não é um caminho fácil. Sabemos que a fertilidade e a fertilização in vitro são temas muito sensíveis. E às vezes não queremos chegar lá, mas precisamos. Esse medo é importante que vocês entendam que hoje nós sabemos que ele existe e faremos tudo o que você precise para que entenda cada vez melhor e que você se sinta bem e à vontade para fazer teu tratamento e conseguir realizar o sonho da gravidez.